A Secretaria de Saúde do município de Confresa, através da coordenação da atenção básica, realiza a primeira campanha dos 500 exames de prevenção da Papa Nicolau, entre os dias 30 do 5 a dia 3 de junho. O objetivo dessa campanha é o quê? É priorizar essas mulheres em idade fértil, né, para que a gente consiga o maior número possível de preventivos, porque esses números incidem também nas nossas metas aqui da atenção básica também, que é uma meta também de financiamento da atenção básica. A gente sabe que o exame desse, ele é moroso para sair o resultado. Exatamente, nós temos uma dificuldade não só com Confresa, mas nós temos uma dificuldade nacional em relação ao exame. O exame de citopatológico, que é esse preventivo do Papa Nicolau, é um exame que existe poucos especialistas que fazem esse exame. Então, poucos laboratórios têm acredenciamento para fazer esse tipo de exame. Por isso que, às vezes, demora muito, tem que ir para fora, demora muito. Então, nós fizemos um acordo com o laboratório, com o citologista, para que esses 500 exames sejam entregues em tempo hábil. O horário de atendimento? O horário de atendimento aqui na Casa Rosa vai ser das 10 da manhã às 22 horas, até às 10 da noite. Então, aquela pessoa que sai do trabalho 6 horas, 5 horas, ela pode procurar aqui 8, 9, 10 horas, nós vamos estar fazendo esse preventivo. É pela primeira vez na história de Confresa esse tipo de campanha. Exatamente, é um tipo de campanha inovador, porque foi uma estratégia que nós utilizamos para conseguir aquela mulher que trabalha, aquela mulher que, às vezes, o marido chega, fica com o filho, ela pode vir aqui fazer esse exame. Então, foi uma estratégia que nunca teve na Confresa, que nós estamos fazendo agora e oferecendo para toda a população, para todas as mulheres. Você falou 500, mas se passar de 500? Se passar de 500, vamos fazer. Só que esse compromisso dos 500, nós vamos cumprir com eles. Mas nós vamos tentar também englobar aí, fazer alguma coisa. Se passar de 500, a gente consiga também colocar como esse teste com resultado mais rápido. Você falou aí que demora muito. Qual é a previsão de entrega desse exame? A previsão de entrega, nós vamos fazer essa coleta agora. Então, a previsão é que no final do mês, a gente já vai ter uma data específica, vamos estar anunciando a data específica, e vamos estar entregando para a mulher em mãos esse exame já da mulher, para que ela possa ir na sua unidade de saúde e mostrar seu resultado de exame. É uma prevenção contra o câncer, né? Prevenção contra o câncer de colo do útero, que é uma das doenças que mais atinge as mulheres em idade fértil, né? Que nós temos uma taxa de mortalidade alta, tanto de câncer de mama, quanto de câncer do colo do útero. Esse específico é o câncer de colo do útero. Muitas mulheres, às vezes, chegam à idade de 40, 50 anos e não fez nenhum exame, né? Então, aí, quando vai descobrir um câncer do colo do útero, já está em estado bem avançado. Então, a orientação é que aquela mulher já está em idade fértil, idade sexual ativa, procure aqui a Casa Rosa, venha fazer, porque a prevenção, ela é essencial em todos os aspectos, principalmente em relação à saúde. Agora, aí, o público-alvo é de 25 a 64 anos, porém... Esse é um público-alvo do Ministério da Saúde, que ele busca o quê? É uma meta que nós temos que ter. Esse público aqui é um público que é mais acometido com o câncer, né? Entre 25 e 64 anos de idade. Então, por isso que tem essa meta. Só que aquela mulher, acima aí de... Igual eu falei, a partir que tem a idade fértil, a idade sexual ativa, pode estar procurando que também vai ser feita. Só que esse é um público-alvo, né? Porque é um público que é mais suscetível a ter o câncer de colo do útero. O horário é repetido? Das 10 da manhã às 22 horas da noite, de segunda a sexta, aqui na Casa Rosa, na Avenida Centro-Oeste. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho